Bom pessoal, estamos chegando aonde? Aonde? No município de Horizontina. O que que estamos fazendo em Horizontina? Estamos procurando o parque de exposição. Quem vai nos dar uma mão aí para localizar o parque, é o nosso amigo GPS. A gente não conhece. O que que nós vamos fazer no parque de exposição? Hoje está acontecendo aí exposição de jipe, não sei se é corrida, como é que, se denomina certo, a pessoa mais claro. Nós chegando lá, a gente já vai saber. Em 300 metros, curva suave à direita. Muito bem, o GPS já está nos informando. Curva suave à direita. E é dia que nós iremos. O dia que nós iremos o trigo aqui, não estava indo para lá, não estava na direção certa. Continue por 5 quilômetros. Obrigado. Então, pessoal. Esqueci o que eu disse. É para lá? Sim. Estamos aqui, então, à procura do parque de exposição, no município de Horizontina. Em 400 metros, continue em frente. Nosso amigo ou amiga GPS, passando as coordenadas. Continue em frente e depois vire à esquerda na Avenida Engenheiro Jorge Antônio Danilogma. Vire à esquerda na Avenida Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Vire à esquerda na Avenida Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Eu falo, Patrícia, que era para sair por fora, não por dentro da cidade. Está aqui. Pessoas vão passar em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Você está online novamente. Você chegará ao destino às duas e nove da tarde. Pessoal, estamos passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Pessoal, estamos passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Pessoal, estamos passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Estão passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Estão passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. A gente fica conhecendo as localidades dessa maneira. Estão passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Estão passando agora em frente da Engenheiro Jorge Antônio Danilogma e depois curva acentuada à esquerda na rua Taquarim. Que a disposição vai ter o campeonato de jipe hoje. Nessa direção aqui e vamos indo em frente. Olha só pessoal a movimentação para chegar aqui no parque. Disposição do Horizonteiro. Nós indo nessa direção Aqui Pessoal, vamos em seguida em frente Procurando aqui A entrada do portão principal E já estamos no parque E a sua já vai em frente Pessoal, viemos daqui Interior do município de Horizontina Acessando o parque Aqui, já estamos chegando aqui No portão Pessoal, o parque aqui Chegando aqui Aqui, pessoal Já tem dois saindo aí Sujinho, sujinho E nós vamos passando em frente É o mundo já nesse ano É o macho de bem São dois espetaculares pilotos Que estão aqui na pista Já vem o tempo de novo Já aceleram E aí E aí